Continuação da leitura de Leonardo da Vinci de Walter Isaacson Jantar com Giacomo Andrea Por volta da mesma época, outro amigo próximo de Leonardo fez um desenho baseado na passagem escrita por Vitrúvio. Giacomo Andrea integrava o grupo de arquitetos e engenheiros reunido por Ludovico Esforza na corte de Milão. Luca Pacioli, matemático da corte, que também era amigo próximo de Leonardo, escreveu uma dedicatória em uma edição de seu livro, De Divina Proportione, listando os membros mais importantes dessa corte. Após citar Leonardo, Pacioli adicionou Também havia Giacomo Andrea de Ferrara, de quem Leonardo gosta como se fosse um irmão, estudioso e entusiástico das obras de Vitrúvio. Nós já falamos de Giacomo Andrea Ele era o anfitrião do jantar ao qual Leonardo compareceu acompanhado de Salai, dois dias após o pestinha de 10 anos se tornar seu assistente, no qual ele jantou por dois e fez travessuras por quatro, incluindo quebrar três galetas e derramar o vinho. Esse jantar aconteceu no dia 24 de julho de 1490, apenas quatro semanas após Leonardo e Francesco retornarem da viagem à Pávia. Foi um desses eventos históricos impagáveis que nos fazem desejar muito que existisse uma máquina do tempo. A conversa, quando não era interrompida por traquenagem de Salai, evidentemente tinha como assunto o manuscrito de Vitrúvio, que Leonardo e Francesco haviam acabado de ver na universidade. Andrea decidiu tentar ilustrar o conceito de Vitrúvio por conta própria, e quase dá para imaginá-lo discutindo o assunto durante o jantar com Leonardo, torcendo para que Salai não derramasse vinho em seus esboços. Andréia produziu uma versão simples de um homem com braços abertos dentro de um círculo e um quadrado. O círculo e o quadrado, claramente, não estão centralizados. O círculo encontra-se um pouco mais alto do que o quadrado, fazendo com que o umbigo do homem esteja no centro do círculo e os genitais no centro do quadrado. Os pés estão... o homem está de braços abertos, como Jesus Cristo, mas seus pés se mantêm juntos. Andréia seria morto esquartejado pelas tropas francesas que invadiram Milão nove anos depois. Leonardo, logo depois, procuraria e encontraria a cópia manuscrita que Andréia possuía da obra de Vitrúvio e escreveria em seu caderno. O senhor Vincencio Aliprando, que mora perto da estalagem do Urso, possui o Vitrúvio de Giacomo Andréia. O desenho foi redescoberto nos anos de 1980 pelo historiador de arquitetura Claudio Sgarbi em uma cópia manuscrita ricamente ilustrada do tomo de Vitrúvio, que estava definhando em um arquivo em Ferrara, na Itália. Sgarbi determinou que a obra fosse compilada por Andréia e, entre as 127 ilustrações da peça, encontrava-se a versão dele para o Homem Vitruviano. A versão de Leonardo Há duas coisas que diferenciam o Homem Vitruviano de Leonardo das versões feitas mais ou menos na mesma época por dois de seus colegas, Francesco de Diorno e de Ácomo Andréia. Tanto na prescrição científica quanto na distinção artística, ele está em um nível totalmente diferente. Visto em raras ocasiões Visto em raras ocasiões, porque a exposição prolongada à luz poderia apagá-lo. Ele é mantido em uma sala trancada no quarto andar da Galeria de la Academia em Veneza e, quando um curador o trouxe e o pôs na minha frente, em uma mesa, eu fiquei chocada pelos detalhes feitos pela ponta metálica de Leonardo e pelos 12 furos deixados pela ponta do compasso. Eu experimentei a sensação íntima e estranha de presenciar a mão do mestre em ação, mais de cinco séculos atrás. Diferentemente dos desenhos dos amigos, o de Leonardo foi feito com meticulosidade. Os traços não são rascunhados ou experimentais. Ele passou a ponta metálica com força, entalhando as linhas com firmeza, como se produzisse uma gravura em água forte. Ele planejara a imagem com muito cuidado e sabia o que estava fazendo. Antes de começar, ele determinara cuidanosamente a posição precisa, em que o círculo repousaria na base do quadrado e se estenderia para fora e para cima. Com um compasso e um esquadro, ele desenhou primeiro o círculo e o quadrado. Depois fez com que os pés do homem se acomodassem confortavelmente neles. E como resultado, seguindo a descrição do Vitrúvio, o umbigo do homem está no centro exato do círculo e seus genitais no meio do quadrado. Em uma das anotações feitas abaixo do desenho, Leonardo descreveu outros aspectos do posicionamento. Se você abrir as pernas o suficiente para que sua cabeça seja rebaixada em uns quatorzeavos de sua altura e levantar os braços até que seus dedos toquem a linha que passa pelo topo da cabeça, saiba que o centro dos membros estendidos será umbigo. E o espaço entre as pernas formará um triângulo equilátero. Outras notas da página fornecem medidas e proporções mais detalhadas, que ele atribui a Vitrúvio. Vitrúvio, o arquiteto, escreve em sua obra sobre arquitetura que as medidas de um homem estão distribuídas da seguinte maneira. O comprimento dos dois braços abertos de um homem é igual à altura do homem. A distância entre a linha do cabelo e a ponta do queixo é de um décimo da altura do homem. A distância entre a parte inferior do queixo e o topo da cabeça é de um oitavo da altura do homem. A distância entre a parte superior do peito até o topo da cabeça é de um sexto da altura do homem. A distância entre a parte superior do peito até a linha do cabelo é de um sétimo da altura do homem. A largura máxima dos ombros é de um quarto da altura do homem. A distância entre o peito e o topo da cabeça é de um quarto da altura do homem. A altura entre o cotovelo e a ponta dos dedos é de um quarto da altura do homem. A distância entre o cotovelo e a axila é de um oitavo da altura do homem. O comprimento da mão é de um décimo da altura do homem. A raiz do pênis e o membro virile fica no meio da altura do homem. O pé possui um sétimo da altura do homem. Apesar do que ele alegou, em vez de simplesmente aceitar o que o arquiteto havia escrito, Leonardo decidiu confiar na própria experiência e em seus experimentos. O método no qual acreditava Vitrúvio, pouco menos da metade das 22 medidas citadas por Leonardo, equivalem àquelas informadas por Vitrúvio. As medidas de Leonardo refletem os estudos sobre a anatomia e proporções do corpo humano que ele começara a registrar em seus cadernos. Por exemplo, Vitrúvio afirma que a altura de um homem é de seis vezes o comprimento do seu pé. Mas Leonardo defende que são sete vezes. Para fazer de seu desenho uma obra científica e informativa, Leonardo poderia ter utilizado uma ilustração mais simples de um homem. Mas em vez disso, fez linhas delicadas e um sombreamento cuidadoso para criar um corpo dotado de uma beleza notável e desnecessária, com um olhar intenso, porém íntimo e cabelo cacheado que Leonardo adorava desenhar. Essa obra-prima é uma fusão do humano com o divino. O homem parece estar em movimento, vibrante e energético, exatamente como as libélulas de quatro asas que Leonardo estudava. Ele nos faz sentir quase enxergar uma perna e depois a outra. Sendo empurradas para fora e puxadas de volta, os braços se batendo como asas em pleno voo, não há nada estático exceto pelo torso calmo, com um sombreado sutil de rachuras por trás. Mesmo assim, apesar da sensação de movimento, há um toque de naturalidade e conforto na figura do homem. A única coisa que parece posicionada de forma estranha é seu pé esquerdo, virado de forma a fim de oferecer uma referência de tamanho. Até que ponto o homem vitruviano pode ser um autorretrato? Leonardo tinha 38 anos quando desenhou. Aproximadamente a mesma idade do homem da figura. Descrições contemporâneas enfatizam seu lindo cabelo cacheado e seu corpo de belas proporções. O homem vitruviano ecoa características vistas em muitos supostos retratos feitos por Leonardo, incluindo o Heráctro pintado por Bramante, que exibe um homem sem barba, com mais ou menos a qualidade. Certa vez Leonardo fez um alerta recomendando que se estivesse cair nas garras do axioma, todo pintor pinta a si mesmo. Mas, em uma sessão de seu tratado de pintura intitulada Como as figuras costumam se parecer com seus mestres, ele afirmou que era natural fazê-lo. O olhar do homem vitruviano é intenso, como o de alguém que se olha no espelho, talvez literalmente. De acordo com Toby Lester, que escreveu um livro sobre o desenho, é um autorretrato idealizado, no qual Leonardo, reduzido à sua essência, tira as próprias medidas e, ao fazê-lo, personifica um desejo humano atemporal. O de que talvez tenhamos o poder de compreender como nos encaixamos no grande esquema das coisas. Pense na imagem como um ato de especulação, uma espécie de autorretrato metafísico no qual Leonardo, um artista, filósofo nato e representante de toda a humanidade, estreita os olhos para observar a si mesmo e tentar desvendar os segredos da própria natureza. O Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci é a materialização de um momento em que a arte e a ciência se combinaram para permitir que a mente de um mortal pudesse abordar questões atemporais sobre quem somos e como nos encaixamos na grande ordem do universo. Também simboliza um ideal do humanismo que celebra a dignidade, o valor e o agente racional dos seres humanos como indivíduos, dentro do quadrado e do círculo. Podemos ver a essência de Leonardo da Vinci e também a nossa própria, desnuda e de pé sobre a interseção entre o mundano e o cósmico. E aí Obrigado.